E se eu te disser que tem oportunidades em fundos imobiliários em 2023, que você provavelmente não está olhando. Nesse começo de ano, os ativos brasileiros sofrem com as incertezas relacionadas à condução da política econômica e ao futuro do quadro fiscal, que devem influenciar a dinâmica inflacionária e de juros. A tendência de crescimento originada pela reabertura econômica parece ter se esgotado e o efeito da política monetária mais contracionista, ou seja, de juros mais altos, já está fazendo efeito sobre a economia real. Com isso, o PIB deve crescer com menor intensidade nesse ano e a inflação deve seguir caindo, mas sem chegar no intervalo das metas antes do final de 2024. Mesmo que não haja grandes riscos para a inflação a curto prazo, o Banco Central não deve começar a cortar juros tão cedo devido às incertezas advindas do fiscal. Em palavras mais simples, sim, os juros representados pela taxa Selic devem continuar altos. Isso parece umas notícias, certo? Mas tem uma classe que se beneficia de uma parte desses movimentos. Assim como outros ativos de renda variável, os fundos imobiliários são afetados por fatores macroeconômicos. E no âmbito do mercado secundário, um dos maiores impactos no desempenho dos FIIs são justamente as taxas de juros. Com a Selic elevada, os fundos imobiliários de recebíveis chamam a atenção. E por que os de recebíveis? Esses são fundos que têm grande parte dos portfólios indexados à inflação, comumente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou aos juros, com os ativos indexados ao CDI. Dentro dessa classe, nós recomendamos alguns fundos para investir em 2023. Eu vou falar brevemente sobre cinco deles. Mas antes disso, eu queria lembrar que todos os meses nós publicamos uma carteira recomendada de FIIs exclusiva para clientes da XP. E se você quer ter acesso a ela, é só entrar no site de conteúdos da XP com o seu número de cliente. O link está na descrição. Agora, vamos à lista de cinco fundos de recebíveis para 2023. 1. Mauá Recebíveis, ou MCCI. A maior parte da carteira de CRIs é indexada ao IPCA. A estratégia do fundo consiste em manter um portfólio com postos de certificados de recebíveis imobiliários de boa qualidade de crédito e risco. O fundo manteve grande consistência na distribuição de seus dividendos, por isso, acreditamos que venha se beneficiar do cenário atual. 2. Valor RE, ou VEGIR 11. O portfólio do fundo é majoritariamente indexado ao CDI, dado o objetivo do fundo de entregar rentabilidade, tendo como referência CDI mais spread. Acreditamos que a rentabilidade do fundo deve se beneficiar ao longo dos próximos meses, com seu nível médio de spread em patamares razoavelmente elevados e com a taxa Selic se mantendo nesses níveis mais elevados. 3. XP Crédito Imobiliário, ou XPCI 11. Seu portfólio é com um posto de CRIs com boa qualidade, credores com risco de crédito saudável e estrutura de garantias sólidas, com foco em originação e estruturação próprias e exposição balanceada em diferentes segmentos. Acima de 70% da carteira de CRIs do fundo possui indexação à inflação e o restante à CDI. 4. Kineia Rendimentos, ou KNCR11. KNCR11 é o segundo maior fundo do segmento de recebíveis, com um patrimônio líquido de R$ 5,75 bilhões. Quase 96% dos seus CRIs são indexados ao CDI, podendo se beneficiar do cenário atual da taxa de juros em patamares elevados. 5. RBR High Grade, ou RBRR11. A estratégia do fundo é pautada em operações de CRIs High Grade. A carteira total de CRIs do fundo está 63% indexada ao IPCA, 13% à IGPM e 13% à CDI. Acreditamos que o fundo deve obter rendimentos reais favoráveis ao longo dos próximos meses. Esses são cinco dos nove fundos de recebíveis para os quais eu recomendo compra nesse ano de 2023. Se você quiser conhecer todos eles, é só ter uma conta aberta na XP e fazer login na plataforma de conteúdo. O link está aqui na descrição. Se você ainda não tem conta, é só abrir gratuitamente pelo QR Code ou pelo link na descrição. Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho